Música Fala galera, meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais uma lista super especial aqui no canal E dessa vez eu vou trazer oito fatos sobre a terceira temporada de Nosseme Série de comédia norueguesa do catálogo da Netflix O primeiro fato sobre a terceira temporada de Nosseme É que esse terceiro ano da série vai mostrar o começo de toda a história Ou seja, essa terceira temporada da série vai ser uma espécie de prelúdio de tudo o que já aconteceu na série O segundo fato dessa lista é que essa terceira temporada de Nosseme Irá revelar a surpreendente origem da crueldade do Karl Varg O terceiro fato dessa lista também é um fato bem interessante sobre essa nova temporada da série Pois esse novo ano de Nosseme vai mostrar todos os detalhes sobre o estranho noivado entre o Orme e a Fróia O quarto fato dessa lista foi um dos fatos que mais me chamaram a atenção sobre esse novo ano de Nosseme Pois essa terceira temporada da série vai ter muitas, mas muitas batalhas O quinto fato dessa lista é que essa nova temporada de Nosseme vai ser muito, mas muito brutal Além de ser muito, mas muito sangrenta E pelo que foi mostrado no trailer e nos materiais promocionais dessa terceira temporada Essa brutalidade vai acontecer desde o primeiro episódio até o último O sexto fato dessa lista é um dos fatos que eu mais gostei sobre essa terceira temporada de Nosseme Pois esse novo ano da série vai ter um humor ainda mais sarcástico E eu confesso pra você que uma das coisas que eu mais gosto da série é esse humor sarcástico dela E pelo que eu vi, esse novo ano não vai ter só esse humor sarcástico, mas também um humor bem sombrio No sétimo fato dessa lista eu trago o número de episódios dessa terceira temporada da série Esse novo ano de Nosseme vai ter seis episódios E fechando a lista eu trago a data de estreia dessa terceira temporada de Nosseme Esse novo ano da série chega no catálogo da Netflix dia 22 de julho E esses são os oito fatos sobre a terceira temporada de Nosseme E se tem outros fatos sobre essa terceira temporada da série que você considera interessante Eu não disse aqui, pode deixar nos comentários Gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o canal E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries Esse é o canal certo pra você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais, que é o arroba Henrique Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!